E aí galera beleza que hoje volta na área e hoje vou trazer aqui um gameplay de Star Wars Republic Commando, jogo de PC, sendo primeira pessoa, e aí vou mostrar no caso a primeira missão do jogo, o jogo eu não peguei muito da história porque eu pulei as gigantes, porque eu dava com peça para jogar, quando eu fui jogar para a primeira vez era não sei o que, 6 horas da manhã, a máquina, o jogo de merengua, e aí o jogo, ele se passa na área, as guerras crônicas, vocês sabem essa história é depois do ano, depois do segundo filme. As vezes o jogo funciona mesmo com um jogo de cheio entre a primeira pessoa, é uma coisa que eu achei bastante interessante no jogo de cheio entre a primeira pessoa, que ele não mostra a visão, por exemplo, do que ele não mostra a visão de capacete, mas você vê as luzes na tela. Aí no caso você vê a visão do capacete, porque aí está um vidrinho, mas eu achei isso bem bacana. Ah, em Galaxy, estou vendo como eu sou um péssimo jogador de FPS, então eu vou sair atirando que nem um Rambo. Obrigado por ter a visão do que vocês escrevam. Obrigado por ter a visão do que eles estão acontecendo no Brasil! Quem é isso, quem é isso? Quem é isso, quem é isso, quem é isso! Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Então, ele funcionou muito bem, cara. No caso, esse é o terceiro jogo que eu tinha que jogar do Star Wars que eu instalei. Esse é o 9.4. Um foi o Battlefront. No caso, eu instalei o Jedi Knight 2 e o 3. Só que eu não consegui rodar eles no PC. Não é que meu PC seja ruim. Eles jogaram mais menos da mesma época que o Jedi Knight 2 e o 3 não lembra. Ou até um pouco depois. Esse é o problema, mas a força da placa aí que minha placa tá meio ruim. Mas continuando aí, vamos lá. Mais treta aí. O cara é gigante, né? Eu não sei o que é isso, cara. Por isso foi ele muito forte. Você precisa de 30 balas para matar uma pessoa. Eu acho que ele tem um jogo de barba. Isso não funciona na vida real. Eu acho que ele não é recomendado. O cara é gigante. O cara é gigante. O que oasa? Chega aqui? É. Muito bom,utiã. Ei. Sim. Sim. Olha lá. O cara que foi ele que disse, vamos lá. respectable de n光inha! As vezes eu tento apertar um outro botando tudo na lança a granada, só que eu não tenho granada. Nossa, esse bagulho de bagulho ficou na granada. Eu não tenho nada. Opa! As vezes eu tento apertar um outro botando tudo na lança a granada, só que eu não tenho granada. Nossa, esse bagulho de bagulho ficou na... Tudo bem, eu vou botar as granadas na posição da granada. A única maneira para tirar a granada é com granadas. A única maneira para tirar a granada é com granadas. Falando de jeito nenhum pessoal, julgo que eu gostaria de voltar a jogar, é o Bleak Storm, cara. Só que eu parei na parte de cima de baixo. Depois eu acabei entrando que existe no jogo. Eu não lembro porque existe no jogo, mas não. O indicador está apontando em seu target. Nossa, aquele beat que se pode dizer. Eu vou botar ali para pegar a granada. Desce, 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 desce. Pegando nem nada. Ai, por verdade, eu vou jogar dois logo. Maisvejado! Desce, 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 desce. Desce, desce, desce... Não importa, já estou com... Desce, 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 desce. Evojado! Vamos para a posição superior. Na posiciono. Você está direto atrás do posicionamento do turret. Não, não, não... Não, não, não... Vem aqui, cê! Vem aqui! Esses turrets sonicos estão fazendo nossas troopers. Levante, eu deixei um lugar de posicionamento do posicionamento de demolição para seu visor. Escorro, eu preciso que você desmolhe seu bunker por mim. porque eu achei que ele acima muito eu mando o cara chegar e depois eu tiro o cara da liga morre de água eu tenho que botar ele eu tenho que botar ele toma toma vamos lá de novo eu tenho que mandar ele fazer ai que isso ai que isso que eu tenho que botar ele se aparecer algum o 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